No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série Adutando o 101 e vamos hoje falar de um dos problemas mais recentes e clássicos dos milênios que é o FOMO ou Fear of Missing Out. Acompanhe o vídeo, o meu nome é Winnie e sejam muito bem-vindos ao canal FreeWinnie. Pois é pessoal, alguns de vocês aí provavelmente já devem ter ouvido da expressão FOMO, uma expressão, um tipo de síndrome da internet que vem acontecendo nos últimos anos e esse termo eu imagino que já não deve ser tão desconhecido por muitas pessoas, embora muitas pessoas ainda não devam saber exatamente do que se trata. Mas antes da gente começar esse vídeo efetivamente, eu gostaria de lembrar vocês para se inscrever e curtir o canal, porque eu sei que depois o vídeo continua e vocês se esquecem. Pois é pessoal, para começar esse vídeo efetivamente, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para você. Por acaso você passa o dia inteiro no Facebook olhando de 5 a 5 minutos, mesmo que seja dentro do banheiro do trabalho? Ou você vai no rolê com a galerinha pensando apenas, exclusivamente, nas fotos que você vai postar no Instagram depois e só vai saber que você esteve no rolê por causa das fotos que você vai postar, E aí, nesse caso, você não desliga, não sai da rede social. O que você faz? Você adiciona outras pessoas, passa a seguir outras pessoas para ver novos conteúdos? Algumas dessas atitudes podem indicar, assim, um pouquinho, algum tipo de comportamento baseado em FOMO, que é, como eu disse, o Fear of Missing Out, que significa medo de estar perdendo algo. Ou, numa linguagem mais acessível, o medo de ficar de fora do rolê. O rolê, eu digo, o rolê da vida, né? Dessa aventura chamada vida que a gente vive na Terra. A FOMO foi uma síndrome descrita pela primeira vez em 2000, né? E depois, acho que uns 12 anos depois, ela finalmente foi comprovada que ela realmente existia. E ela é um sintoma muito forte de quem está viciado em redes sociais. Nós, todos, né? Eu, inclusive. E também viciados em celular, porque a gente tem acesso pelo celular, pelas redes sociais, pelo celular. E uma das coisas que ela mais causa é um mal-estar, uma angústia e uma ansiedade, um estresse, porque você não se sente pertencente das coisas maravilhosas que as pessoas estão fazendo no mundo. Por que você fica com ansiedade? Porque você começa a sentir uma sensação de desamparo toda vez que você entra no seu Instagram e vê seus amigos viajando pelo mundo, ou vê, assim, a galera que você conhece naquele festival bombado de música que parece que todo mundo está lá, menos você. Porém, meus caros, isso extrapola o universo das amizades que te excluíram do rolê, né? E passa muito pelo universo das celebridades, que é aquelas pessoas inatingíveis com vidas maravilhosas que a gente não consegue se comparar, que vivem uma vida de totalmente ostentação e que nunca pareceram mais perto da gente do que nunca, né? A gente acompanha as vidas do famoso por rede social, parece que a gente é amigo deles, embora seja a maior mentira essa sensação. É certo a Beyoncé, né? Porque a Fia fica nessa coisa de ficar fazendo egípcia com a gente nas redes sociais. Ela só mostra uma coisa ou outra, né, Bi? A gente só quer, Cuenbi, saber o que você come do seu café da manhã, Fia. Essa sensação que a fomo causa, que é uma sensação de ausência e de não pertencimento, ela pode causar problemas psicológicos muito mais fortes, inclusive depressão. Então, assim, não é mimimi, é um problema super verdadeiro. E, segundo pesquisas que eu vou colocar no meu blog, esse problema afeta mais de 70% dos jovens que utilizam as redes sociais e a internet hoje em dia. O fomo, gente, é um problema de verdade. É um problema verdadeiro que te desconecta de você mesmo e das suas prioridades e faz com que você viva a sua vida por meio de outras pessoas, meio que querendo inconscientemente ter a vida delas. Ou seja, seria o fomo uma espécie de inveja, sabe, inconsciente? Eu não sei nem ser inveja, mas uma sensação de que você talvez mereça aquilo que a pessoa tem, mas você não tem acesso. O problema ataca muito mais o grupo de pessoas entre 18 e 34 anos, que são, assim, pessoas jovens da minha idade, né, os milênios. Também pessoas da geração Z, que são pessoas, como eu, cujas vidas reais dependem muito mais das nossas vidas digitais. Nós estamos mais conectados do que nunca. Por isso, nós somos as pessoas mais frágeis, psicologicamente falando, que estamos aí mais próximas do problema. E apesar das modas que a gente vem tendo nos últimos anos, como hashtag gente como a gente, hashtag no filter, ou hashtag eu sinalizo publi, né, a verdade é que as redes sociais, elas continuam mostrando pra gente sempre uma realidade um pouco mais maquiada e um pouco mais melhorada. Ou seja, as pessoas mostram as coisas mais extraordinárias que acontecem na vida delas, só os momentos felizes. Muita gente, gente, muitos artistas, eles só ostentam nas redes sociais. Eles publicam só os momentos felizes, de alegria, cheio de frases motivacionais e muitas vezes cheio de publicidades escondidas que você não tem como saber. Passando uma mensagem subliminar de cumpre isso, use isso que eu estou usando e você vai ser tão feliz como eu. Isso é uma mensagem subliminar, gente, que sempre aconteceu no marketing. Só que ao invés de famílias, de pote de margarina, a gente agora tem Insta Fitness, Instagramas maravilhosas, vivendo estilos de vida maravilhosos, tentando no fim das contas vender coisas pra gente. E não elas não estão erradas, não é, é o emprego delas. Mas a questão é de que a gente não está sabendo lidar direito com isso. Porque no fim das contas você não consegue viver aquela realidade mara das redes sociais simplesmente porque aquela realidade não existe. Porque assim, gente, você não vai conseguir ter o estilo de vida das cadastras, você também dificilmente vai conseguir noronhar-se quatro vezes ao ano como a Bruna Marquezine faz. E talvez você não tenha o mesmo foco, força e fé que a Pugliese e a Graciane têm. E aí, cara, a FOMO cria umas espécies de paranoia na sua cabeça, como eu vi num TED Talks apresentado por uma mulher chamada Priya Parker. Eu vou colocar o link aqui pra vocês assistirem. Porque a cabeça da gente começa a se encher de umas perguntas assustadoras, como por exemplo, eu deveria fazer o que essa pessoa está fazendo? O que essa pessoa sabe ou tem que eu não tenho? Por que eu estou fazendo isso aqui e não aquilo ali? Eu sou significante ou tenho significado, sendo que eu não tenho 20 mil curtidas? Pois, numa foto minha. E é, gente, eu mesma achava que eu era totalmente imune a isso. E eu acho até que eu era mais imune, eu era muito mais analógica uns anos atrás, até que eu comecei o canal de YouTube e a mexer mais nas minhas redes sociais. Aí, de vez em quando, eu entro nas redes sociais e vejo youtubers e influenciadores digitais que têm conteúdos que, às vezes, eu considero não tão daora quanto os meus e que estão aí viajando pelo mundo e ganhando patrocínio, não sei o quê, e tem um monte de gente seguindo, um monte de gente amando. Cara, é muito difícil não se comparar. E é errado ficar se comparando, mas é isso que acontece. É o meu medo de ficar para sempre fora desse universo das redes sociais que são com os quais eu trabalho hoje em dia. E, segundo pesquisas, mostram que o Instagram de todas as redes sociais são os que me geram mais vício e mais ansiedade. Por causa do tempo de retenção que a gente fica no aplicativo. E eu sou viciada em Instagram. É a rede social que eu mais frequento todos os dias. Mas aí, tendo tudo isso dito, gente, como é que a gente pode começar a combater a FOMO? Talvez não combater, porque eu acho que para combater você precisa fazer um tratamento, procurar um psicólogo, mas como é que a gente faz para tentar não cair nessa, entendeu? Para não desenvolver esse medo de ficar de fora. Primeira coisa que eu acho é que você tem que começar a monitorar quanto tempo você gasta no seu celular e em redes sociais. Por isso, existem aplicativos como o app Quality Time, que é um app que você consegue rastrear quantas horas você está passando na rede social para você ter uma ideia muito clara do tempo que você está gastando da sua vida, vendo a vida dos outros, sendo que você podia estar investindo tempo em você mesmo ou tendo um bom tempo de lazer com a sua família. Outra coisa que eu acho ainda mais ideal é que no momento que você estiver na sua família, assistindo filme ou principalmente trabalhando, você bloqueia as redes sociais do seu celular para não dar aquela coceirinha na mão, aquela curiosidade de saber o que os outros estão fazendo. E um dos apps que você pode usar para isso é o app Block, que é justamente um aplicativo feito para isso. Então a gente usa a tecnologia a nosso favor. E aí você pode começar a liberar uma hora por dia, de vez em quando, para você acessar suas redes, mas evitar de ficar passando duas horas inteiras seguidas no Instagram vendo a vida dos outros. Isso era tudo que eu tinha para falar com vocês no vídeo de hoje. Esse é, como eu disse, mais um problema de milênio. O problema da gente que é milênio tem cada vez mais a ver com a tecnologia e o mundo digital. E aí eu gostaria de saber o que vocês acham desse assunto e se vocês identificam algumas atitudes na vida de vocês no dia a dia que pode ter relação com a FOMO. Me digam aqui se vocês entenderam, se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre esse assunto, sobre problemas causados pelo contato com o mundo digital. Porque tem um monte de gente que nega que existem esses problemas, mas existem sim, tá? Existe esse vício em internet, em videogame, em redes sociais, que atrapalham a vida da gente. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem as interrupções aqui, porque eu estou gravando na rua, literalmente, tá? Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever nesse canal e de dar o seu curtir, porque agora nós estamos querendo bater os 300 inscritos, porque bateu os 200 inscritos e eu já vou para a próxima, né, para a próxima etapa. Pois é, Chico por aqui, beijos e até a próxima!